Música O Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, e o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, emitem o último boletim do serviço Alerta Geada deste ano. O Alerta Geada estava em operação desde maio, realizando previsões diárias de temperatura e monitorando o risco de ocorrer geadas na região cafeira do Paraná. O serviço presta auxílio aos produtores, indicando técnicas de proteção em lavouras de café. Neste ano, apenas um boletim foi emitido. Foi em junho, quando uma massa de ar polar atingiu a região. Com o início da primavera, o risco de geadas na região diminui. Por isso, o Alerta Geada emite o último boletim hoje. O Alerta Geada volta a entrar em operação no ano que vem. O Alerta Geada O Alerta Geada